Batou, batou, batou. Ai, caralho. Deu outro time aqui. Ô, Jonas, desceu uma arma. Tô caindo na casa aí, galera. Derrubou na casa. Três ali na casinha. Tem que me roubar. Aqui, pediu. Por baixo. Por aqui, vamos. Cuidado. Opa! Caiu aí na casa. Alvo! Mataram ele. Preta do caralho, essa casa. Ai, 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 levei. Deveu nas costas. Soldado inimigo, a caminho. A indicação acabou. O novo A6 eu derrubei. Embaixo da terra comigo. Tem gente subindo escada aqui. Tem gente subindo escada aqui. Quando eu for no verde. Tem dois, tem dois. Graviado. Caperano, ele ficou caperano. Ficou mesmo, fico mesmo. Rengar chegando. Esperando caralho, que é defesa do território, meu filho. Tira a casa. Desceu. Derreu o tiro. Estão ruchando, viu? Vão subindo pela escada da gente. A escada normal. Eu deixei bomba, Lucio. Eu deixei uma mini em cada escada. Tem uma aqui, filho, subiu. A escada. Viu daqui. Aqui. Arquibit. Casa continua. Casa da treta. Tem gente vindo aqui? Tem por embaixo. Ah, tá ouvindo barulho aqui. Tem gente por aqui embaixo. Aqui em cima. Tá com o pauzinho na mão. Opa. Tá vindo com o pau na mão? Corre. Corre. Eu perdi que eu morreu com o pau na mão. Derrubei outro na control center. Ó, o gajo tá vindo. Ó, o gajo tá vindo. Tô no limite. Não, tô não. Um cara caindo aqui. Marquei. Nova zona segura localizada. Ele tá caindo. Ah, que mentira. Ele é de escudo nas coxas. Derrubei. Calizei. Devei. Pra caralho. Cara cai do chão. Cara cai do chão perto da casa. Galera, na control center. Tem uma galera do cacete. Pô, que era na péssica. Tô fozinho aqui pra morrer de casa. O cara tava levantando uma mingo até. O cara tava levantando uma mingo até. Matei um mingo. Ali. Tô indo. Derrubei. Derrubei um. Pudê, esgraçado. Tôde! Torra! Volta! 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 Vai atrás! Vou trás! A gente vai ir para Nova 6 Vamos sair pela Nova 6 Tem que subir Vamos lá Nova 6 Chegou a gente da ponta Nossa Olha eu vim bater Na safe já Ai Opa Botei mina no chão Só brinca a ponta Dois Tem dois Tem dois Ah sim Estou caudindo agora Estava onde João? Estou embaixo das casas Aqui velho Se eu perguntei Ele me matou Galera 16 metros Dois da isqueira E dois da direita Dois de Pedrinho Cuidado Ah tá ai o cara da Podia dar pra descer de costas velho Por trás meu Rotaciona de novo Por trás Por trás O cara aqui Bem em cima de mim Dois Onde eu tenho Muito caminho pela frente Melhor correr Pegue em mim Fragmentação lançada Ai Ai Vai diverso do lado de cima Galera eu estou rodando uma rotacionada do caralho aqui Vai para trás Vai para trás Vai para trás Vai para trás Eu tenho rotacionada do caralho Ah é o cara do O mesmo cara O mesmo cara que matou Ai ai Volta 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 Me dá cobertura Me dá cobertura Me dá cobertura Atenção Vamos escutar Dois contra dois hein Tem dois aqui ó Minha esquerda Minha esquerda Minha esquerda Aqui ó Eles estão avançando já galera Derruba ai Falta um Falta um Tem outro Minha esquerda Aí Boa Fala Boa Fala Falta um Poder Falta um Carse 位 Caralho Ai Cada um matou quatro e aí eu tinha visto eles correndo para a esquerda e por isso eu fiquei pedindo curva na verdade na verdade todo ficou eu Ficou eu Guto